No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Farroupilha divulga a abertura de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 4 de janeiro de 2023 até dia 3 de fevereiro de 2023, por meio do site da Fundatec. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.